Oi, amores! Tudo bem? O Dória mandou o recado para o Goldman, mas a carapuça foi vestida pelos youtubers e toiteiros do Brasil. Menos por mim, porque eu não sou pessoa de ficar em casa de pijama. Eu vou ao açougue de pijama, eu vou ao mercado de pijama, eu vou à escola do meu filho de pijama, eu vou até trabalhar de pijama. Já o Tiago dos Marcheiros, esse ficou mal, viu? O meu bom recadinho vai para você. Você que é um improdutivo, um fracassado. Aliás, você coleciona fracassos na sua vida. Vive de pijamas na sua casa. Fique com a sua mediocridade. Não fala assim comigo, João! O que eu te fiz? Para mim, é essa reposição de testosterona. Eu aconselhei o Tiago a mirar no nosso líder espiritual, Barack Obama, focar no Prêmio Nobel da Paz, porque afinal um milhãozinho de dólares a mais na conta não faz mal para ninguém. E ele veio com esse mantra da reconciliação tucana para o bem do Brasil. Tira o pijama que te dou outra roupinha, pode até escolher alguma minha, tem jardineiro de gari e de pintor e a da vez que é de João fisicultor. Tira o pijama que te dou outra roupinha, pode até escolher alguma minha, tem jardineiro de gari e de pintor e a da vez que é de João fisicultor. Tira o pijama que te dou outra roupinha, pode até escolher alguma minha, tem jardineiro de gari e a da vez que é de João fisicultor. Agora eu quero falar como mãe de menino. A partir dos cinco anos de idade, quando você entra numa briga, você tem que ter um mínimo de postura. No caso dos tucanos, o mínimo que esta pátria de chuteiras espera é isso. Mas eu acho que o telespectador, aqueles que estão nos vindo, quer ver discussão de caráter. Você quer saber como nós nos comportamos historicamente, quer saber o que nós somos como pessoas, quer saber que tipo de compromisso a gente tem, que tipo de caráter e que antecedentes a gente tem, quer saber o que pensam um do outro e quer saber o que os amigos de cada um pensam a respeito deles. O governo que hoje comemora o seu primeiro aniversário é um construtor de promessas e um demolidor de ilusões. Eu me lembro da minha época de jovem, quando as dificuldades no namoro, no noivado, eram maiores do que eram hoje. E eu me lembro que quando a gente ia namorar uma moça, imediatamente o pai se punha a campo. Ele ia ao emprego saber se o cara era trabalhador, ele ia na escola ver se o cara era estudioso. Mas ao final, depois de todas essas verificações feitas, havia uma que era a prova definitiva. Era a prova da credibilidade. E aí, cara a cara, frente a frente, ele olhava para o pretendente, olho no olho, e era desse olhar que vinha a palavra final. Tenho orgulho de ser político. Não tenho nada de me envergonhar com isso. E sou um político que aprendi com o povo, por isso sou candidato. Foi com esse povo que eu aprendi que ele prefere muitas vezes um não discutido do que um sim que ele sabe que não vai ser cumprido. Sou candidato porque tenho a humildade necessária para saber que o poder não tem outro significado, a não ser meio para justificar e dar vazão aos compromissos de natureza popular. Por isso sou candidato. Qualquer coisa abaixo desse nível, nós, da diretoria do Sindicato das Mães do Brasil, iremos rebaixar para a eleição de representante de classe da 5ª Série C, nas eleições de 2018. E com uma semana sem sobremesa. Amo vocês. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.